Micro e pequenos empresários e microempreendedores individuais podem renegociar débitos por até 15 anos com descontos de juros e multas. É o programa de regularização que permite o parcelamento de dívidas do Simples Nacional, que inclui também quem foi excluído do regime e aqueles com parcelas vencidas até fevereiro de 2022. A regulamentação do Programa de Parcelamento de Dívidas no Simples Nacional, a exemplo de outras medidas emergenciais, pretende ajudar pequenas empresas e microempreendedores individuais a enfrentar efeitos econômicos causados pela pandemia da Covid-19. Tudo para que o setor consiga regularizar as finanças de modo a permanecer no mercado, gerando emprego e renda. É o caso de Valdinar, do setor de eventos. Ele pretende aderir ao HELP para manter o negócio funcionando. Sem essas condições hoje, infelizmente nós vamos continuar com o débito e falindo em massa. Nós necessitamos desse recurso do governo federal para que nós tenhamos condições reais de nos manter no mercado de trabalho. A Receita Federal calcula que cerca de 400 mil micro e pequenos empresários devem aderir ao HELP e parcelar aproximadamente 8 bilhões de reais em dívidas contraídas até fevereiro de 2022. Mesmo quem foi excluído do regime pode ser beneficiado e dividir o que deve aos cofres públicos em até 180 vezes. A redução de juros e multas pode chegar a 90%. A medida do governo também inclui débitos ainda por vencer. O montante pode ser negociado com os mesmos benefícios de quem tem parcelas em atraso. O prazo de adesão para interessados termina em 31 de maio. Quem estiver interessado em regularizar a situação com a Receita Federal pode acessar o portal do Simples Nacional. O endereço é este que aparece aí na sua tela. O endereço é este que aparece aí na sua tela.